Em Belezano, centro-oeste brasileiro, ao ricão espitaleiro, que mais lindo é que não há. Cidade verde, onde o mal se desvanece, e aqueles que a conhecem, não esquecem mais de lá. Terá na alma, todo dia, todo instante, a poesia fascinante, a famosa Cuiabá. Linda capital, Manu Grossense, salve sua gente tão gentil. Hoje fazem parte da história, pois quem deu esta vitória foi a raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, Cuiabá no destemido, que orgulha o Brasil. Quase em três séculos, resisto ao calendário, salve seu aniversário, capital das catedrais. Que estás em festa, relembrando os pioneiros, ao morar dos canoeiros, entoando os madrigais. Que a brisa mansa, ao cair do sol poema, balançando do cimento, as palmeiras do imperial. Linda capital, Manu Grossense, salve sua gente tão gentil. Hoje fazem parte da história, pois quem deu esta vitória foi a raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, Cuiabá no destemido, que orgulham o Brasil. Nossos parabéns, irmãos queridos, Cuiabá no destemido, que orgulham o Brasil. Música Música Música